Marcelinho Carioca, pé de anjo, o que aconteceu, meu querido? O que houve com você, cara? É, que história enrolada, hein? Acabei de ver agora aí a entrevista do Marcelinho Carioca. Não sei se vocês estão sabendo aí, mas ele foi sequestrado no domingo à noite. Foi solto hoje, apareceu um vídeo dele dizendo que ele tinha pegado uma mulher casada. Aí apareceu a foto da mulher também, aí disse que não, ele está dizendo que não é isso. Enfim, bom, o pé de anjo sempre teve a vida meio enrolada, né? Ele sempre teve no meio de umas polêmicas aí, né? Vocês lembram ou não? E depois que ele deu o manto sagrado do timão na mão do inominável, parece que as coisas ficaram pior, né? Não quero fazer fofoca, nem gerar intriga com os seguidores do inominável, nem com a torcida do Corinthians, mas parece que depois disso o negócio não ficou muito bom, não, né? Bom, com todo respeito ao que o Marcelinho está passando, que não é fácil, independente do que aconteceu de fato, ele está dando entrevista aí, se explicando mais do que, enfim, vamos torcer para que ele tenha a sua integridade física preservada e de todos os envolvidos, as vítimas, né? Enfim, bom, e o fisiculturista, é assim que fala, acho que é, né? Cara, o Cariani foi depor na Polícia Federal hoje e a Polícia Federal indiciou ele por associação ao tráfico de drogas, é, e lavagem de dinheiro também. Bom, a Polícia Federal disse que tem provas que não acabam mais e já pediu duas vezes a prisão dele. Eu queria saber qual é a instância do judiciário que está negando a prisão desse rapaz aí. E, pela primeira vez, a gente vê um peixe graúdo do tráfico de drogas, né? Porque quando a gente fala graúdo, não é aquele cara que embala e que entrega, não, né? É o cara que financia, é quem fica com a bufunfa dentro das mansões, no caso aqui, paulistanas, né? Bom, vamos acompanhar essa treta aí. Boa noite pra vocês, todos, salve, torcida do Corinthians!